Oi meninas! Bem, tá no ar o vídeo de comprinhas recebidas aí dos últimos dias, tá? Algumas coisas que eu não queria deixar de mostrar pra vocês, tanto é que tem alguns saquinhos aqui que tem há algum tempo já, que estão aqui no meu quarto, ó, rolando, 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 e eu deixei intacto pra mostrar pra vocês, que eu gosto de deixar bem bonitinho, do jeitinho que veio, na caixinha, com etiqueta, sabe? Se vê aí que embalagem, eu deixo com embalagem, então eu gosto assim, sabe? Pra ser bem verdadeiro, bem original pra vocês. É isso, gente, eu tô meio chateada, tá? Porque hoje é segunda-feira e eu gravei um vlog ao longo do último final de semana, que foi sábado e domingo, um vlog muito, muito, muito legal, sabe, gente? Cheio de cenas bacanas, de momentos bem espontâneos com a minha família, só que muitas das cenas que eu gravei do vlog, eu gravei com o meu celular, com o iPhone 6, né, aquela câmera frontal. E aí quando eu jogo no Sony Vegas, que é o editor que eu uso, que eu edito e tal, na hora que eu vou salvar, que eu vou renderizar o vídeo, né, que é transformar o vídeo aí em um arquivo apropriado pro YouTube, o Sony Vegas dá problema, ele trava e dá erro, só com os arquivos do celular. Então eu tô bem chateada, porque assim, eu queria muito ter colocado esse vlog no ar pra vocês, eu sei que vocês iam amar, e ao mesmo tempo também eu tô chateada, porque assim, eu tô pensando aqui, meu Deus, o meu celular não serve então pra gravar vlog? Nossa, eu fiquei tão animada e tão feliz quando eu recebi o presente, assim, né, que foi o meu iPhone, porque na hora eu pensei, pá, os meus vlogs vão ficar muito bacanas agora, não precisar ficar andando, com aquela câmera pesada na minha mão. Só que assim, acabou que não adiantou muita coisa, porque eu gravo vlog pelo celular, mas quando eu vou editar nunca dá certo. Eu não sei se o problema é do arquivo de vídeo do celular, não sei se é com o meu computador, que não é compatível daí, né, com os arquivos do celular, porque é da Apple, então de repente teria que ser um computador da Apple, não sei, eu fico toda perdida e fico meio que frustrada, porque eu não acho solução pras minhas perguntas, e eu acabei perdendo aí vários e vários vídeos, né, que iam me render um vlog super bacana, é isso. Vamos deixar de blá 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 e vamos ao tema do vídeo. Gente, eu vou começar mostrando pra vocês essa capinha aqui, muito fofa, muito fofa, muito fofa, que eu recebi logo no iniciozinho do mês, agora de dezembro, eu recebi de, acho que foi 4 alunas minha da 5ª série, ó, ela é bem fofa, ela tem esse salto alto, né, e ela é bem rosa e tal, eu não comprei muitas, aliás, eu só comprei duas capinhas pro meu iPhone até agora, e nem pretendia comprar muitas, tá, essa aqui é a terceira, porque eu acho ele tão bonito, assim, ao natural, sem capa, que eu nem tô investindo muito em capinha, mas eu amei receber essa capinha. Bem, agora eu gostaria de mostrar pra vocês uns shorts customizados que eu recebi, muito bacanas, de uma empresa aí de Salvador, aqui pertinho de onde eu moro, tá, da capital do meu estado, maravilhoso, que são esses shorts assim, ó, eu até publiquei um foto dele aqui no corpo, no Instagram, arroba Thaís e Valpa, já tem algum tempo, todo mundo gostou, ele é bem transado, ó, e é lá do arroba By Maricota, eu vou deixar o Instagram delas aqui no vídeo, pra vocês darem uma conferida, ela me mandou esse aqui também, ó, bem bacana, que o cos dele é bem alto, e ele é bem, bem customizado, ó, e os preços, gente, eu achei muito legal, porque são preços, às vezes, até mais baratos do que alguns shorts jeans comuns, que nem são, assim, customizados, sabe, então eu achei bem bacana, acho que esse aqui, pelo que eu vi lá, se eu não me engano, tá de 40, 35, 40, algo em torno disso, tá, então deixa eu ver o que mais que eu quero mostrar pra vocês, ah, tá, eu quero mostrar pra vocês que eu comprei, esse aqui eu comprei e não recebi, foi esse creme, que eu tenho verdadeiro amor, paixão por esse creme, é o meu creme favorito da vida toda, eu sei que existem muitas marcas importadas bacanas também, mas, gente, não adianta, eu provo de um tudo, mas eu não consigo, sabe, tirar esse meu creme aqui como favorito da vida, tá, ele é um creme de pele, creme corporal, daquela linha Lily, do Boticário, ó, tem o perfume, mas o perfume eu não curto muito, trocaram até a embalagem, que a embalagem era com a tampa preta, agora veio com a tampa dourada, e aí eu gosto mesmo, é do creme, gente, eu uso esse creme, já faz, foi antes da aluna nascer, eu descobri ele, fazem mais ou menos, assim, uns 4, 5 anos, e desde então eu não fico sem, é uma maravilha isso aqui, acho que custou 62 reais, e ele rende muito, porque ele é muito grande, e ele é bem concentrado, ó, ele parece uma pasta mesmo, uma cera, ele é bem concentrado, basta um pingo, e ele tem um cheiro maravilhoso, geralmente eu deixo pra usar ele, e eu nem passo perfume, porque o cheiro dele é tão bom, tão bom, que dispensa perfume, sabe, todo mundo fica pensando que é algum perfume, inclusive, quando eu passo, as pessoas perguntam, nossa, que perfume é esse? aí eu digo, não, é um creme corporal, um desodorante corporal, todo mundo, ahn, todo mundo pensava que é um, um perfume importado, e nem era, então eu gosto muito, 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 muito amor, e eu recomendo muito pra vocês, se vocês quiserem provar, um creme corporal, que tem uma fragrância única, sabe, que chega e chegando, é esse aqui da Lili, o Boticá, mais uma comprinha agora, gente, foi esse corretivo, da Vult, esse corretivo é bem amarelo, ó, e na verdade, o que eu quero falar pra vocês, eu tinha super curiosidade, em testar os corretivos amarelos da Vult, tem o verde, tem esse amarelo, aí eu procurei saber, pela internet, o amarelo é pra cobrir olheiras, marcas de olheiras profundas, manchas arrocheadas, ou escuras, que é o meu caso, porque às vezes, essa parte minha aqui, acorda super escura, principalmente quando eu durmo mal, quando eu durmo pouco, e aí eu comprei, gente, gostei muito disso aqui, isso aqui custou apenas 11 reais, e eu tô amando, eu vou até fazer um vídeo, ensinando vocês como usar, como você conseguir disfarçar muito olheiras, tá, com esse corretivo amarelo da Vult, então muito bom, se você quiser testar aí, pode comprar sem medo, principalmente por causa de olheiras, mais assim, arrocheadas, e escuras. Agora recebidos, isso aqui eu recebi, gente, no encontrinho que eu fiz, de aniversário do blog, olha que linda, é uma sandaria gladiadora, dourada, muito linda, babado, confusão, e gritaria para tudo, e eu recebi, gente, da Carla, Carla é uma leitora, mega, mega, mega fofa, ela é muito especial, ó, amei, amei, amei mesmo, já quero fazer mil looks com ela, e eu achei que essa gladiadora aqui, ela tinha até que saindo meio que da moda, assim, mas não, eu fui esse final de semana no shopping, e nas vitrines das lojas de sapatos, só o que rola são sandálias gladiadoras, estão super em alta, e eu gostaria muito de agradecer em vídeo, apesar de eu ter agradecido pessoalmente no encontrinho, a Carla, não só pelo presente, que eu amei, que foi essa sandália aqui, mas por ela ser tão querida, por ela ser tão carinhosa, gente, ela me mima demais, ela está sempre comentando nas minhas redes sociais, ela falou coisas para mim que eu nunca vou esquecer, sabe, da importância de eu ter relatado sobre a minha cirurgia, que ajudou na questão dela também, na questão do marido, entender o lado dela em querer também fazer uma cirurgia, então, foi muito bacana ter conhecido a Carla, e muito bacana também ter recebido esse presente lindo, que eu com certeza vou estar usando em breve, me aguardem, que eu vou surgir aí toda poderosa de sandália gladiadora. Vamos lá, gente, bem, agora eu vou mostrar para vocês também umas comprinhas meio fúteis, tipo dessa loja aqui, ó, I Love Inbox, é, I Love Inbox, é uma loja lá do Shopping, acho que é tipo uma rede mesmo, assim, de loja de presentes, então, eu vou mostrar primeiro para vocês, esse copo aqui, que eu estava sonhando em achar um copo fofo desse, ó, gente, quer um copo fofo? É uma desculpa mais para você beber água, para você estar bebendo suco, porque às vezes você nem ia beber nada, mas só em você querer usar esse copo fofo, você já acaba tomando mais líquido, né, fala sério, então, eu achei ele muito, muito fofo, eu escolhi de corujinhas, ó, várias corujinhas, bem coloridinho, e o canudo é assim, ó, listrado com preto, e ele foi R$36,00, o preço está até aqui, eu deixo tudo intacto, como eu falei para vocês, que é para poder vocês saberem de tudo, sabe, eu não esqueci nada. Nessa mesma loja, eu não comprei só isso não, tá, eu comprei mais que o furiço, eu comprei, tá até aqui, deixa eu mostrar logo o preço, esse aqui o preço foi R$39,00, e é muito fofa, gente, isso aqui é uma touca para banho, rosa, rosa bem pink, e ela tem escrito assim, ó, não sei se vai dar para pegar bem, diva não canta no chuveiro, diva faz show, tá bom? Tá bom para você? Para tudo, tá, diva não canta, imagina, diva faz show, com a sua touca poderosa, rosa, pink, e trelele, 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 amei, gente, amei, né, eu tinha que ter uma touca como essa, né, para as minhas sessões de hidratação, para não molhar as madeixinhas, na hora de tomar o banho lá, a gente tem que estar fofa até na hora do banho, né, meninas, não, vocês me compreendem, né, não foi uma coisa super, super útil, né, mas, para uma menina meio fresca como eu, eu acho que está valendo, e vocês pensam que eu parei por aí? Não, nesse dia eu super me empolguei, e aí eu fui parar para visualizar lá mais um pouquinho, e eu achei esse aqui, gente, com aquelas máscaras de dormir, na mesma linha ali da touca, da questão da diva, né, aí tem aqui o nome diva também, e aqui tem diva não dorme, descansa, beleza, gostaram, meninas, ó, olha que coisa mais fofa, gente, daí tem essas, essas rendinhas aqui, muito, muito, muito cute, muito amor, ai, gente, muito fofo, né, fala sério, fala sério, tudo bem que isso não é tão necessário assim, mas, se a gente puder ter, pelo menos uma vez na vida, tá perto do Natal, eu resolvi me presentear mesmo, tá, pronto, tá acabado, agora, para finalizar, deixa eu ver o que falta mostrar para vocês, só falta uma sacolinha aqui, que foi da Black Friday, Black Friday, eu fui na Black Friday da C&A, e estava naquela promoção de que você levava, três peças e pagava duas, ai eu escolhi algumas blusinhas, porque eu estava necessitada de blusinha, ó, eu escolhi essa blusinha aqui, que ela é meio crôpede, e aí ela é preta, ela tem aqui um numeral, que é o 96, e aqui atrás ela é toda furadinha, ó, toda furadinha, estão vendo? Bem fresquinha, apesar de preta, e ela foi R$29,90, acho que foi a peça que saiu de graça, foi justamente essa, porque eles estavam colocando de graça, a peça mais barata das três, e esse cardigan, que eu também tirei foto lá no Insta, todo mundo gostou, ó, gente, que lindo isso aqui, né? Bem tropical, olha essa tampa disso aqui, gente, fala sério, eu pensei em mil combinações, na hora que eu olhei isso aqui no cabide, eu pensei em milhares, assim, e ele foi R$69,90, e eu vou usar muito isso aqui, muito, muito, porque isso aqui vai em cima de muita coisa, isso aqui vai puro, isso aqui vai em cima de blusinhas, regatinhas, vai em cima de vestido, enfim, a última peça de lá foi essa regata, ó, essa regata também é bem tropical, tem um fundo ali de praia e tal, e eu gostei dela, assim, que ela é bem aberta aqui, ó, ela é bem aberta na lateral, eu tava afim de uma regatinha, assim, bem cavada, pra poder mostrar os meus topzinhos mais arrumadinhos, de renda e tal, eu também tenho uma tatuagenzinha aqui de borboleta, não sei se vocês já notaram, e aí essas blusas mais cavadas, dá pra gente mostrar, né, a tatuagem que quase nunca aparece, eu achei bem linda, ó, as costas dela, muito, muito show, né, paisagem aqui de uma praia, maravilhosa, e ela custou R$35,90, é, daí essas duas peças eu paguei, e como ela, ela, foram da Black Friday, essa aqui saiu então de graça, é isso gente, mostrei aí muitas das coisas que eu comprei nos últimos dias, e que eu recebi também de algumas pessoas fofas, eu espero que vocês tenham gostado, obrigado por terem me assistido, ok? E também gostaria de agradecer a todo mundo que tá acompanhando aí o Dezembro todo dia, eu tô amando a presença de vocês, e beijos e até o próximo vídeo!